O Pica-Pau em Dopey Geek Olá, desajeitadores! Todos ao tomadilho! Vamos partir, homens! Preparem-se para deixar cair da proa a bota! Com licença, Capitão Doley, mas nós queríamos saber aonde é que nós vamos! Vamos caçar, homem! Aquele tipo que fez isso pra mim! Diga, Capitão Doley, quem seria esse tipo? Dopey Geek, a baleia rosa! Me abandonam, hein? Cobardes malditos! Eu só preciso de uma escova, poxa! Bem-vindo a bordo, amigo! Você já é um tripulante! Ah, que beleza! E aonde nós vamos, homilululú? Nada disso, amigo! Vamos procurar no Opendic, a baleia rosa! Baleia rosa? Bateu na porta errada, Capitão! Vamos rumo a este bordo! Erga a vela e abaixe o botolo! Pra já, senhor! Basta, seu debiloide! De volta ao cabo e vamos em frente! Por meses, eles percorreram os sete males à procura de Dopey Dick E um dia, fora das ilhas de biquíni, eis que surge a baleia rosa Aí, beijê-la! Oh, minha enxaqueca! Por favor, tenha uma aspirina! Oba, Lia! Rosa! Ouça, eu não aguento mais! Faça dólar e parar com isso! Certo, veterano! Eu vou lhe dar uma dica! Sim, obrigado! Oh, já sumiu? Oh! Aconteceu de novo! Aí, vem ela! Onde? Prepare o arpão! Pra já, Capitão! Tiro um! Tiro dois! Tiro três! Oh! Despertinho, hein? Não me venha com aquela de baixar o botoló! Não adianta! Eu agarro a corda! Ah! Vai levar cinquenta açoitadas, bandido, miserável! Sala de pópura! Ei, está escuro aqui! Eis uma luz, senhor! Obrigado! Eu odeio você! Eu gosto de você! Vou matar você! Vai! Aconteceu de novo! Ouça, seu cabeça de minhote! Eu quero essa baleia! Portanto, vá! E não volte até encontrá-la! Dove-dique! Ei! Dove-dique! Dizidinha! Oi, meu amiguinho! Segure-se aí! Vamos! Ei! Corta essa! Eu sempre faço assim na arrancada! Preparar a partida! Solta as cordas! Partiu! Abandonar o navio! Aconteceu de novo! 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 Obrigado.